Equipa futsal feito MBX Team, recolha pontos todos, afuando o adversário Bonkar. Mas que a equipa Bonkar tenta rar a pressão no nosso ataque para a equipa MBX Team, mas a mudança é a jogada, e a jogada da equipa MBX não tem vontade do técnico, mas o jogador Bonkar rasga o Tevez a atuar da bola. E a jogada da equipa MBX Team manda o resultado 7 a 2, todo o jogo da segunda parte remata. Resultado, a equipa Bonkar continua a fazer apuramento da Sassanana-Tinanem. Clementino Maia, GEMEN